Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu irei mostrar aqui um aplicativo bem interessante para você que gosta aí de deixar as suas fotos com o modo Retro, beleza? Então esse aplicativo você vai encontrar ele aí na loja da Play Store, o aplicativo é esse a qual você observa aí na tela que é o 8-Bits Photo Lab Retro Effect, então você vai encontrar esse aplicativo na loja da Play Store. Vai ter também na descrição do vídeo logo abaixo o primeiro link que se você clicar você vai ser direcionado lá para o meu blog e lá vai ter a opção também de você clicar em um link do aplicativo para você ser direcionado para o aplicativo lá na loja da Play Store. Estou fazendo dessa forma para que você também possa ajudar aqui o canal gerando uma visualização lá no blog, então eu conto com o apoio de vocês aí, beleza? Se não você pode entrar na loja da Play Store mesmo e descrever o nome do aplicativo que você vai encontrar facinho, facinho, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Vou abrir aqui o aplicativo. Ao abrir aqui o aplicativo ele te dá duas opções. Na primeira opção aqui você vai buscar uma imagem que você já tenha na galeria do seu smartphone, tá? A foto que você queira aí fazer essa edição. Na segunda opção aqui é o de câmera. Ao clicar, você clica em permitir e clique novamente. E nessa opção aqui ele vai te perguntar qual dos aplicativos que você gostaria de utilizar como câmera, tá? Se você tem mais de um aplicativo no seu smartphone. No meu caso eu tenho dois. Tenho um do próprio smartphone e tenho um open câmera. Então você selecione aí e clique em sempre ou somente desta vez, tá? Então você vai fazer isso. No meu caso eu não vou fazer porque eu já vou usar uma imagem que eu tenho aqui na galeria, tá? Então eu vou clicar aqui. Aqui na galeria eu já posso escolher a imagem que eu queira. Se não eu posso vir nesses três pontinhos aqui e dar um clique. Aqui eu vou buscar em gerenciador de arquivos onde se encontra esse aplicativo. Essa imagem, beleza? Então eu vou selecionar uma aqui somente como exemplo para mostrar para vocês aqui. Vou selecionar essa aqui. Ok? Então ao clicar ele já aparece dessa forma aqui. Estou na primeira opção de essa estrelinha que está em custom, tá? Então eu posso vir aqui e escolher aqui uma outra tonalidade para esta imagem, certo? Então eu posso vir aqui e ir escolhendo que tipo de tonalidade eu gostaria de deixar para esta imagem aqui, para esta foto. E você vai vendo aí o que mais te agrada. Daqui diante já tem a versão Pro, tá? Eu achei bem interessante essa aqui. Essa aqui, tá? Mas digamos que eu queira esse aqui, beleza? Então eu vou para a segunda opção que é aqui nesse... Onde eu vou aumentar ou diminuir a resolução. Então você pode observar aí, ó. Vai mudando conforme eu vou aumentando aqui, ó. Se daqui em diante já é a versão Pro, tá? Para quem vai aderir para a versão Pro. Então eu posso ir voltando aqui, ó. Eu vou vendo o que mais fica agradável para mim. Digamos que eu queira esse aqui, tá? Você vai escolher o que seja mais agradável para você. Agora eu vou para a outra opção aqui, ó. Eu vou escolher aqui as cores que eu gostaria de deixar. Você pode deixar no que já estava, né? Antes. Ou você pode escolher aqui uma outra cor. Beleza? Digamos que eu fique com este mesmo aqui. Então tem essa outra opção aqui que você pode fazer aqui algumas alterações se caso você quiser ou não. Então você pode vir aqui nessa outra opção. Essa aqui é nenhuma opção. Então se você quiser alguma opção, tem essa daqui. Então você pode diminuir aqui um pouco do brilho que está em certas partes aqui, ó. Você pode observar aí, ó. As cores vão mudando um pouco, tá? Então isso aqui, se no caso você quiser. Daqui em diante já é a versão Pro aí já para quem adere para a outra versão, tá bom? Digamos que eu queira dessa forma também eu venho para esta outra opção. Eu vou buscar aqui um quadro para essa imagem aqui, tá? Para essa foto a qual eu estou deixando aí no modo retrô. Digamos que eu queira isso aqui, tá? 4 por 3. Beleza? Essa outra opção aqui não dá nenhuma alteração. Digamos que eu queira essa aqui mesmo. 4 por 3, certo? Então para você salvar você clica aqui, ó. Dê um clique. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Ela foi salva. Você pode observar que ela veio para essa pastinha aqui onde vai ficando os arquivos que você vai preparando. Então nessa outra opção aqui você pode também compartilhar essa imagem, beleza? Vou abrir aqui para você ver como é que ficou. Então basta clicar aqui, ó. Você já vai ver como é que ficou a imagem que você preparou, beleza? Então como eu falei é um aplicativo bem fácil e simples de ser utilizado. Gostou da dica? Deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito se inscreva e ative a notificação do YouTube que é o sininho para continuar recebendo as postagens aqui do canal. Peço também que curta nossas redes sociais que está na descrição do vídeo logo abaixo e compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais que você participa deste vídeo. Dessa forma irá também ajudar muito o canal, beleza? Então fique com Deus e até a próxima!